Agora teve uma coisa, nas dinâmicas teve uma muito engraçada. Eles estavam fazendo uma dinâmica online, aí tinha um grupo, e aí era pra, eles diziam, letra A, você tem que correr e pegar um objeto, tipo Gugu na minha casa, pegar um objeto pra ver se você era rápido e tal. Eles fazem umas análises psicológicas, eu não sei o sentido, mas tem, né? Tem. Aí falaram, um objeto com a letra V, aí eu corri e peguei um vadimeco. Aí eu, vadimeco! Você pegou o quê? Vadimeco de direito, livrão com as leis, chama vadimeco. Vadimeco, não tem jeito. Então vamos lá, deixa eu explicar. Eu achei que era um móvel, eu achei que era um móvel. Peguei um vadimeco. O livro de legislação brasileira, todas as leis, o Código Civil, o Código Penal, o Código Penal, o Processo Civil, é uma compilação chamada vadimeco. Vadimeco. É um livro, e você chega lá na livraria, você não fala, me dê um livro, você fala, eu quero um vadimeco, ok? Esse é o nome. Véi, aí eu peguei o vadimeco, voltei e fui a primeira a chegar. Quando eu cheguei, chegou a mulher, aí a mulher chegou depois, né? Aí eu, aqui eles, não, isso é um livro. Eu falei, isso é um vadimeco, isso é um livro. Aí a mulher chegou com um vibrador. Aí eu falei assim, não, ela ganhou, pô, vibrador. Ela pegou um vibrador e chegou na dinâmica, pô, foi muito boa. Eu falei, não, ela merece. Ela merece, pode deixar ela no primeiro. Você é um vadimeco, a mulher com um vibrador, a telinha, minha tela do lado da dela, assim, foi muito onda. Ela chegou com a legislação brasileira, irmão. Aí a mulher foi logo. A mina chegou com um sono. É, se destacou. Mas sentiu a diferença na hora, ela se destacou mais ou essas coisas? Eu disse, não, eu não quero nem ganhar, porque eu acho que ela foi melhor mesmo. Aí eles, não, isso é livro, eu falei, tá bom. Eu acho que quando chega o dia de você sair do hotel, deve ser, acho que a maior alegria, meu irmão, porque todo mundo que fala, eu acho que eu não ia aguentar o hotel, 10 dias. Não, muita gente não aguenta e pede pra ir embora. Várias pessoas pedem. O que você pensou em algum momento? Nunca. Desistir? Tu é louco, como eu tava na merda, tu é doido. Você pensava, nossa, pelo menos eu vou ganhar qualquer coisa, um carro, foda-se. Sabe qual era o meu objetivo? 200 mil reais. Quando eu fizesse 200 mil, inclusive, Deus é tão bom que não me deixou ganhar a prova, porque se eu tivesse, eu tinha pedido pra sair. Por quê? Meu irmão, é um... Você não tá aguentando mais lá dentro também, né? Eu tentei ainda, né, mas não deu certo. Eu ainda apertei o botãozinho umas vezes e não ficou verde, eu acho que ele disse, vai dormir. Tá falhando, Juliette. Tu tá conversando merda, vai dormir. Eu ainda tentei apertar. Quando o Lucas pediu pra sair, eu também tinha apertado, só que eu apertei quietinha, não fiz escândalo. Mas graças a Deus não ficou verde a porta, porque se tivesse o botão, eu tinha pedido pra sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau.